Com uma barra de sabão glicerinado, casca de quatro ovos, vamos fazer sapólio para deixar suas panelas brilhando o ano inteiro. Vamos aprender a fazer? Ralar desse lado do ralo uma barra de sabão de coco glicerinada. Colocar dentro do liquidificador casca de quatro ovos. Aqui eu tenho um litro de água fervendo e eu vou colocar a metade aqui. Vou reservar a outra metade. Eu vou tampar e bater por dois minutos e volto com vocês. Aqui eu já bati dois minutos. Eu coloquei aqui dentro do liquidificador a barra de sabão que eu ralei para bater tudo de uma só vez e não dá certo. Não faça desse jeito. Aqui vou acrescentar a casca de quatro ovos que eu bati com meio litro de água. Eu não te aconselho bater tudo de uma só vez do jeito que eu estou colocando. Vou acrescentar a outra metade do meio litro de água quente. Eu poderia ter cortado essa parte do vídeo, mas não cortei para você ver que não dá certo. No início ele dá pouquinho, mas ele cresce muito. Ele sobe, tá vendo? Então bate de duas vezes, dividindo o sabão e as cascas dos quatro ovos. Aqui eu dividi em duas partes e vou bater três minutos cada uma das partes. Bati três minutos e vou acrescentar meia colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E vou bater mais três minutos. Tem que ser mais três minutos, tá? Bati três minutos e vou passar para uma bacia. E olha que coisa mais linda que ficou. E vou bater a outra metade agora. E vou acrescentar meia colher de sopa de açúcar e uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. E vou tornar a bater novamente por mais três minutos. Tem que bater esses três, quatro minutos para a casca de ovo não separar quando você armazenar ele. Eu bati quatro minutinhos, tá? E eu vou voltar o da bacia aqui para dentro do copo do liquidificador. Porque agora eu só vou misturar bem as duas partes com uma colher e vou colocar direto dentro dos copinhos. Misture agora com a colher uns dois minutinhos para as duas partes ficar bem misturada. Pronto, já misturei dois minutos. Agora é só distribuir em pequenos copinhos. Pode ser até vazia de margarina. Aqui me rendeu oito copinhos de 250 ml cada. E aqui você deve aguardar 24 horas para ela endurecer. Amanhã eu volto para vocês. Aqui já estou no dia seguinte e vou arear essa panela de inox com vocês. Para vocês verem que esse produto limpa até o inox. Que é bem mais difícil de dar brilho do que o alumínio. E olha o tanto que esse produto espuma. Eu vou dar uma areada boa nessa panela que eu quero que vocês vejam o bom resultado do produto. Eu quero lembrar vocês que eu tenho fibromialgia e isso me dá muita dor nos braços. Se eu não tiver um bom produto eu não consigo. Ela limpou muito e eu vou enxaguar ela agora com vocês. Essa receita é barata e muito fácil de fazer. Ela é ótima para você manter as suas panelas sempre brilhando. E olha esse brilho. Se você tiver gostado do resultado vai nos comentar e comente para impulsionar o meu vídeo. Agora vamos arear essa panelinha velha de ilumínio. Vou pegar só mais um pouquinho de produto. Vou dar uma areada boa nela. Mas o alumínio é bem mais fácil de dar brilho do que o inox. Se a panela de inox limpor esse aqui também vai limpar. Eu sempre gosto de caprichar bastante aqui para vocês verem um bom resultado do nosso produto. Aqui já está ótimo e eu vou enxaguar ela com vocês. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também gostem. E olha o tanto que ela ficou linda. A minha panelinha velha está parecendo um alumínio novo agora. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você puder curtir e compartilhar isso me ajuda do tamanho do céu. Se você ainda não é inscrito se inscreva. Ative o sininho e clique na palavra em todas. Beijos no coração. Fique com Deus. Tchau.